Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ghost Impact. E sim, galera, Raiden ou Ayato, qual escolher? A gente sabe que não tem como esperar o Ayato pra gente tirar conclusões, porque assim que sai o banho da Raiden, entra Ayato, então não tem como esperar pra testar. Infelizmente, né, o banho acaba, já era, e o Ghost Impact é um jogo que gira em torno de escolha, não tem o que fazer. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o seu link, é vídeo todo dia. Essa é a pergunta que eu mais recebo na live atualmente, né, Raiden ou Ayato, qual escolher? Então é o seguinte, são dois personagens diferentes, porém, os dois funcionam no mesmo time, a gente já viu os vazamentos e tem o time da Raiden com o Ayato, funciona muito bem, tá? E é o seguinte, bom, por um lado a gente tem Arconte, Arconte tem um status de Arconte que é brabo, e por um lado tem o Ayato, não tô mostrando a foto do Ayato aqui porque não dá, mas enfim. Então a gente tem o elemento de Hydro e o elemento de Eletro. Bom, o Ayato leva vantagem pelo elemento, mas calma, vamos lá. Vamos lá, armas. A gente tem armas excelentes F2P pra Raiden, a Fisgada é uma delas, e a gente tem poucas armas F2P pro nosso querido Ayato. As armas que fica mais quebrada no Ayato são armas T5. Já a Raiden, a Fisgada já é melhor que a Jade, na Raiden, a Fisgada é melhor que a Jade, é melhor que a Espinha Celestial e tal, então assim, é uma arma muito versátil. Então, em questão de arma, eu puxo pro lado pra Raiden, a Raiden tem vantagem sobre isso. Agora vamos falar de Artefato. Bom, Artefato a gente tem o próprio Artefato da Raiden, e também a gente vai ter o próprio Artefato do Ayato, tá? Só que o Ayato, em questão de Artefato, ele é mais versátil que a Raiden, porque a Raiden só presta como selo. E o Ayato presta como Full Gladiador, Full Hydro, Ritual Support, se você quiser, o próprio set dele. Então, em questão de arma, a Raiden ganha, em questão de Artefato, a Ayato ganha. Agora vamos analisar os personagens em si. Com posição de time, eu achei que os dois personagens são muito versáteis, tá? Mas a Raiden é muito mais versátil que o próprio Ayato, então são dois personagens, na minha opinião, é interessante ter, porém a Raiden leva vantagem nessa questão de time. Vamos lá, dano. Dano eu não posso falar do Ayato, porque o dano da Beta é merda, né? Quando lança o personagem original, o dano original sempre vale mais do que da Beta. Então, assim, o dano da Raiden a gente sabe que é um dano interessante, ela dá mais de 100k facilmente. O Ayato não tem uma ult danuda como a ult da Raiden, né? Mas o E do Ayato lembra muito a ult da Raiden, né? No caso, a Raiden quando tá instantâneo, né? Dá aquele corte, que é o maior dano dela, depois ela dá o contínuo, né? Que ela puxa a espada e começa a bater. Aquilo ali parece muito o E do Ayato, né? Que é um que eu fiz um vídeo falando que era o Ayato Shogun. Então, assim, o Ayato é muito parecido com a ult da Raiden no E, né? Que dá aqueles cortes rápidos e tal. Só que o E do Ayato é mais forte que da Raiden. E a ult da Raiden é mais forte que do Ayato. Então, em questão de dano, é complicado dizer porque a gente não viu o dano original do Ayato, né? Mas, na minha opinião, entre esses dois personagens, o que mais leva em conta é a Raiden, galera. Assim, por mais que o Ayato tenha um elemento ali que favorece mais ele, tenha uma build ali, digamos, que favorece mais ele, né? Porque o artefato ele pode utilizar vários, a Raiden só tem um. Então, deixa o Ayato um pouco mais versátil. Porém, a Raiden tem a questão da arma. Mas, na minha opinião, eu acho que vale muito mais a pena pegar a Raiden, né? Mesmo que... E outra coisa, em questão de design, né? Os dois personagens são foda. O design da Raiden é foda e o design do Ayato também é pica. Então, são dois personagens interessantes, porém são dois personagens diferentes. E, na minha opinião, vale dar o tiro nos dois, cara. Eu acho que vale a pena ter os dois no seu time, na sua conta. Os dois juntos, fica bem quebrado. A gente viu no Reddit aí vários vídeos. Tem vários vídeos, tem... Porra, tem muita composição do Ayato. Também tem vários times com a Raiden junto com o Ayato. Então, funciona bem esses dois juntos. Só que é aquilo, cara. A Raiden é a arconte, é uma boneca mais versátil, dá mais dano. E a meta também é ter um time nacional. A gente não sabe se o Ayato vai prestar no time nacional em vez do Chiquinho. Eu acredito, pode até funcionar. Pô, se funcionou o nacional da Yamiko, com certeza vai funcionar do Ayato. Então, assim, eu acho que pode até funcionar o nacional do Ayato. Porém, eu não sei se ele vai ser melhor aqui do que Chiquinho, né? A gente tem que esperar pra ver. Mas, na minha opinião, vale muito mais a pena o par... O par não, pegar a Raiden, eu acho que vale mais o investimento. A gente tem as constelações também da Raiden que são superiores ao Ayato, né? A gente sabe que... Na minha opinião, o que eu achei, eu achei as constelações do Ayato meio meme, né? Já a Raiden tem a melhor C2 do jogo, irmão. Então, se você tem a Raiden, vale até a pena você tentar pegar a C2 dela. Diferente do Ayato, né? O Ayato não vale pegar a constelação. Só a C6 que é a mais quebradinha do Ayato, né? Mas, enfim, galera, comenta o que vocês acharam. Comenta aí se vocês acham qual que vale mais a pena pegar. Na minha opinião, eu prefiro bem mais a Raiden do que o Ayato. Apesar da gameplay do Ayato aparentar ser melhor do que a gameplay da Raiden, né? Porque, pô, boneco rápido é aquilo, cara. Boneco é rápido, ele é meta em questão de gameplay. Se o boneco é rápido, a gameplay dele vai ser boa automaticamente. Tanto que a gameplay da Raiden só é boa por causa, né? Que ela puxa a espada e fica ligeiramente rápida. Diferente do Ayato, que ele é ligeiro em tudo, né? No auto-ataque, no carregado, no E, na ult. Então, é interessante. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!